Sei, é difícil entender o que acontece ao seu redor Crianças se matando, se drogando, vai matando filhos sem ter dó É tanta guerra, tanta aflição, não tem dinheiro nem pro leite um pão Mas escute o que eu vou dizer, existe um Deus que ama você Você verá, Cristo voltar Você verá, Cristo voltar Você verá, Cristo voltar Você verá, Cristo voltar Por multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Mas aquele que não desistir No fim se salvará Jesus é o caminho, a verdade, a vida Ele é a única saída Assente a Cristo no seu coração Porque só nele existe a salvação Você verá, Cristo voltar Você verá, Cristo voltar Você verá, Cristo voltar